Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de hidratação caseira, porque vocês sabem que eu sou apaixonada nesse tipo de vídeo e hoje a receitinha é super potente, vai ajudar muito no tratamento do seu fio. Então se você gosta desse tipo de vídeo, vai clicar muito em gostei e se você for novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então hoje é uma hidratação muito facinha de fazer, dá muito brilho ao cabelo, devolve movimento para o cabelo, dá muita definição no cabelo também. Então vamos embora para a receitinha de hoje. Para a nossa receitinha eu vou precisar de uma colher de chia. 50 ml de água quente Você vai deixar ela descansar por 30 minutos, depois que ela já descansou você pode estar coando ela e retirando somente aquele gelzinho. Música Música Também vou utilizar uma colher de máscara que pode ser a máscara da sua preferência. Música Uma colher de maionese E meia ampola, pode ser a ampola da sua preferência também. Música Então vamos misturar todos os ingredientes e como vocês verem a consistência dessa máscara fica incrível E assim, é super facinho de estar enluvando. Música O meu cabelo aí já estava lavado com shampoo, então eu pego um pouquinho do produto e vou enluvando meu fio mecha por mecha. Então dá bastante teção nas pontas do cabelo para ajudar na absorção dessa nossa receitinha. Música Vou deixar ela agir por 15 minutos, depois eu enxago normalmente. Então como vocês viram, é uma receita muito fácil de fazer. A nossa chia é muito rica em proteínas, uma substância que compõe 90% da fibra do nosso cabelo. Ela também contém vitamina A, vitamina B2, nutrientes que vão contribuir pela saúde do nosso fio, que vai garantir uma super hidratação e um brilho maravilhoso para o nosso cabelo. Ela também promove um tratamento super profundo no fio para diminuir o aparecimento de pontas duplas e também vai estar restaurando o nosso cabelo. A nossa maionese é feita com óleo e ovo. E esses dois ingredientes no cabelo são maravilhosos, eles vão ajudar muito no tratamento do nosso fio. Então todos esses nossos ingredientes que eu utilizei nessa receitinha hoje é sim para devolver o brilho para o cabelo, o movimento, manter o cabelo mais saudável, diminuir pontas duplas, o ressecamento do fio também. Então todos esses ingredientes vão estar tratando mesmo o seu cabelo de forma fácil e super baratinho. Essa nossa receitinha se encaixa no cronograma capilar na fase de hidratação. Eu te recomendo fazer ela uma vez na semana porque ela dá um resultado assim incrível no cabelo. Para mim que tem o cabelo ondulado, toda vez que eu faço essa receitinha ela ajuda bastante a definir o meu cabelo. Claro, se você tiver o cabelo liso ele vai manter o seu cabelo mais liso. Então ela tem esse poder assim de dar essa definição no cabelo. Então assim, não desespero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhei com todas as suas amigas. Eu vou ficar te esperando aqui e até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!